Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? O nome Billie Eilish não é mistério pra ninguém hoje em dia, principalmente com o seu enorme talento sempre em ascensão. E por causa desse talento, fez ela ganhar diversas conquistas durante a sua carreira. Impressionante, não é? A CIDADE NO BRASIL Só pra você ter uma ideia do enorme talento da Billie, ela foi a primeira cantora nascida no século XXI a ter a sua música colocada em primeiro lugar na tabela Billboard Hot 100. Já fez a conta de quantas pessoas nasceram desde 2000 pra cá? Acreditar que apenas uma dessas pessoas nascidas nessa época conseguiu entrar em primeiro lugar no Billboard é algo de tirar o fôlego. Mas claramente que isso não seria conquistado sem uma grande ajuda da sua família e do seu irmão, Fainias O'Connell. Eu não era para fazer um hit, e eu sei que isso é como o Hitmakers Awards, e é louco que você pode fazer um sem o significado. E, na verdade, quando estávamos trabalhando no álbum, alguém me e meu irmão, Fainias, meu co-writer, sem a presença prestativa de seu irmão, Fainias, e do grande amor e carinho entre eles, Billie provavelmente nem estaria criando músicas. Inclusive, nós temos aqui mesmo, no Pipoca Perfeita, um vídeo mostrando o quanto eles são unidos. Então corre pra lá, dá uma conferida depois desse, tá bom? A Billie Eilish deixa isso bem claro em todas as suas premiações, sempre comentando em como seu irmão foi uma enorme ajuda pra ela e agradecendo ele pelo apoio. A big thank you to my big brother, Fainias, who's right there. Come here, get your ass up here. Fainias is my best friend. My big brother, he's four years older than me, and we've been best friends kind of forever, and we started writing music together when I was 13 and he was 18, or 17. And he produces everything. I think he's the only reason I'm anywhere in the whole world. He's probably the only reason I'm alive. So, yeah. Porém, temos uma má notícia envolvendo Fainias. Ele sofreu um terrível acidente enquanto dirigia sua bicicleta elétrica, lhe causando várias fraturas no corpo. Ele até mesmo postou fotos dos raios-x no Instagram, mostrando as fraturas presentes na clavícula e no cotovelo. Felizmente, após realizar uma cirurgia, ele ficou fora de perigo e agradeceu pela sorte que teve em ter saído disso vivo. Agora, deixando as más notícias de lado, vamos falar de uma boa notícia, a conquista de um prêmio. E o ganho é Billie Eilish! Congratulations to Billie Eilish, one of the most exciting pop stars on the planet, on winning her first Brit Award at only 18 years of age. Last April, Billie released her debut studio album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? She made UK history as the youngest female artist to score a number one record. Mas não foi apenas prêmios que ela conquistou. Billie também conquista vários corações de diversos pretendentes. Não deixando o costume de namorar pessoas mais velhas que ela, a cantora revelou recentemente estar namorando Jesse Rutherford, cantor da banda The Neighborhood. A diferença da idade de ambos chega até 11 anos, sendo que Billie tem apenas 20 anos e Jesse, 31. Ah, e sim, nós também já temos por aqui um vídeo sobre esse novo relacionamento da cantora. Oh my God. Durante o baile do Museu de Arte do Condado de Los Angeles, Billie Eilish e seu namorado, Jesse Rutherford, passou pelo tapete vermelho dividindo um cobertor juntinho um com o outro. De uma maneira muito fofa. Claro que a internet não perdoa eles por isso. E muita gente criticou a diferença de idade entre ambos e alguns até disseram ser nojento ver esse tipo de relacionamento. O que vocês acham disso? Você acredita que a idade é apenas um número depois que se atingiu a maturidade? Além de repetidos namorados, Billie Eilish também conquistou outros prêmios, como o Artista do Ano de 2022. E a ganha é... Billie Eilish! Sério, ela não pode estar aqui esta noite, mas ela nos enviou uma mensagem. Ganhar o prêmio como Artista do Ano não é para qualquer um, não, hein? Mas se você realmente é fã da Billie, isso com certeza não é novidade. Afinal, ela surpreende a todos pelo seu talento musical e pela sua personalidade criativa. E por falar em criatividade, sabe qual a fantasia a Billie escolheu para usar no Halloween? A de um bebê. O motivo que levou para isso não é 100% certo, mas provavelmente é apenas uma zoação da cantora com os críticos de seu relacionamento com o Jesse. Mesmo com todas as críticas, haters e outros invejosos atacando Billie Eilish, isso não a impediu de ganhar vários prêmios seguidos. Só no Breed Awards, a cantora coleciona quatro prêmios, sendo todos eles adquiridos desde o ano 2020 até o ano 2022. Títulos adquiridos tão perto um do outro, faz parecer que ela está defendendo um cinturão dos melhores músicos do mundo numa batalha acirrada digna de filme. Porém, as conquistas da cantora vão muito além do Breed Awards. Ganhar o prêmio do The American Music Awards é o objetivo de muitos músicos, principalmente aqueles que vêm tentando há muito tempo decolarem na carreira musical. Aliás, algo que pareceu não ter levado muito tempo para decolar foi o relacionamento atual da cantora com Joss Rutherford. Porém, a verdade pode ser outra. Curiosamente, Billie Eilish e Joss já se conheciam desde 2017. Tiraram até uma foto juntos durante uma festa. Eu tento me juntar para essa festa. Eu quero agradecer os AMAs por ter me assistindo, até mesmo pensando em me no mais. Obrigado a minha equipe, a minha equipe, a minha equipe de me fazer o que eu quiser. Muito mais o tempo. Eu amo você! Também, agradecer os fãs, porque é a única razão que eu estou mesmo. que eu estou vivendo. Obrigado a Chelsea, Michelle, Laura, Danny, Justin, Brandon, meu label, meu irmão, que é meu melhor amigo. Minha mãe, eu não sei onde o meu pai foi, mas obrigado a vocês, eu te amo, eu cresci a ver com vocês, eu te amo, eu te amo, obrigado por isso, obrigado. Será que Billie já estava interessada no cantor naquela época? Ou será que depois da separação com Matthew Tyler Vores, Billie começou a conversar com Joyce? E daí, começou uma relação mais profunda, hein? Enfim, deixando as especulações de relacionamento dos famosos de lado, não podemos deixar de falar de um prêmio super importante que muito artista, cantor, cineasta, a sua vizinha, já sonhou em ganhar na vida, que é o Oscar. Obrigada para a nossa 007 Family, Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, MGM, Carrie Fukunaga, Daniel Craig, Hans Zimmer, que não está aqui, mas é tão incrível, Steven Lipson, Johnny Marr, por levar a nossa música e fazer o que é importante de James Bond, nossos managers, Danny, Brandon e Laura, nós te amamos muito. E obrigado a Tony Seiler, nós te amamos. Lamenta, nós queremos agradecer nossos pais, que sempre foram as grandes inspirations e as heróis, e nós amamos vocês, e nós amamos vocês, e nós amamos vocês, as real pessoas, também. Obrigada a todos os acadêmios, e nós prometemos não nos perder. Obrigada a todos os acadêmios. Enfim, por hoje é só, Pipocas, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e aproveitem para dizer aqui nos comentários, quais desses prêmios conquistados pela Billie, foi o que você mais torceu por ela, e qual outro você quer ver ela conquistando. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe, e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Obrigada.